A assinatura de protocolos entre a Prefeitura e a Secretaria do Patrimônio da União. Quem explica pra gente quais são esses protocolos exatamente e o que significam pra nós, a Jéssica Cruz vai falar com a gente a partir deste momento no dia de Santo Antônio. Alô, Jéssica! Seja bem-vinda! Boa tarde, querida! Você gostou, vó? Da peroração? Oi, Sérgio! Boa tarde! Boa tarde pra você que nos acompanha aqui na TV Atalaia. Pois é, é uma parceria. Na verdade, são doações de terras da SPU para o município, pra construção de casas habitacionais e melhorar também a qualidade de vida de uma comunidade lá no bairro Aeroporto. A gente vai falar de dois bairros. Só que antes da gente entender o que o município vai fazer, a gente vai conversar também aqui com o superintendente da SPU, Pedro Celestino. Essas doações, elas são fundamentais pra melhoria da qualidade de vida dessas pessoas? Sim, fundamental. Esse é um momento muito importante, tanto pra SPU Sergipe e como pra Prefeitura de Aracaju, porque é um momento que a gente tá efetivando aí o direito à moradia, né? A União fazendo a transferência dessas áreas pro município de Aracaju, pra que o município de Aracaju regularize aquelas ocupações que já existem e também propicie a oferta de novas moradias. Isso tudo vem ao encontro da política de moradia que a Prefeitura vem fazendo, já de efetivar essas pessoas. Então é um momento muito importante, são ativos avaliados em mais de 70 milhões de reais e que vão beneficiar aí mais de 4.500 famílias. Essa entrega que nós estamos fazendo hoje é uma das mais relevantes do Brasil nesse momento. Então é um motivo de muito orgulho aqui pra todos nós. A SPU vai acompanhar as obras, todo encaminhado às construções? Tem prazo pra isso? Então, a SPU faz essa seção dessas áreas com prazo pra que o município execute conforme o projeto que foi apresentado e aí, em caso de não execução, esses imóveis seriam revertidos. Mas não é o caso que nós estamos discutindo agora. O caso, a Prefeitura apresentou um estudo consolidado muito forte e já são áreas que já estão ocupadas, algumas delas, e a gente tem certeza que isso aí só anda pra frente agora, né? Que só essas pessoas terão acesso à moradia digna e efetiva. E a gente está aqui com o Prefeito Edivaldo Nogueira, boa tarde Prefeito, que vai nos explicar sobre essas obras, como é que elas começam, né? Porque a gente está falando de dois bairros, o bairro Aeroporto na Zona Sul e o Lamarão na Zona Norte. Olha, são obras, são doações muito importantes. Primeiro eu quero agradecer a SPU através de Pedro Celestino, que foi muito diligente, um parceiro muito importante da Prefeitura de Aracaju e que essas são duas grandes obras. São mais doações do que as duas obras que nós estamos falando. Tem muito mais, são cinco, na verdade. Mas duas se destacam. A primeira delas é no Lamarão, um terreno onde nós vamos construir a Perimetral, a Avenida Perimetral, que ligará Nossa Senhora do Socorro até o Bugio. É uma obra que vai de 100 milhões de reais, que vai ser uma paralela a Euclides Figueiredo, que vai desafogar o trânsito, que vai levar a qualidade de vida, desenvolvimento, inclusive impedir novas ocupações naquela área, porque com essa Perimetral a gente estanca a ocupação desordenada daquela área. Então vai ser muito importante. É uma obra que vai marcar a história, a vida da nossa cidade e vai levar qualidade de vida para a população que mora naquela região. Lá no Lamarão também é um terreno onde serão construídas 640 casas. Essas casas serão para as pessoas que foram desapropriadas, que foram desapropriadas para a passagem da avenida. A avenida vai passar, vai desapropriar famílias e elas serão realocadas no mesmo lugar, próximo de onde mora, que é inclusive uma tradição nossa não tirar as pessoas e colocar em lugares distantes. Então é uma obra também que tem uma característica social muito importante. E tem um compromisso da Prefeitura de Aracajuda de também estudar a possibilidade de uma área de preservação ambiental, esse acordo que foi feito com a SPU. O outro é o Recanto da Paz. É uma obra na nossa cidade, é um local que já está habitado, perto do aeroporto, uma das poucas regiões naquela área que não tem drenagem, pavimentação e que agora com essa doação nós vamos poder fazer um projeto. Já tem o dinheiro, já tem o recurso, já estamos começando o processo licitatório e se Deus quiser, em breve vamos dar uma de serviço, que vai ser drenagem, pavimentação e recuperação das casas, porque algumas casas, inclusive, nós vamos fazer benfeitoria. É um novo projeto, ali não vai ter construção de novas casas, mas vai ter benfeitoria nas residências que necessitem de benfeitorias. É um novo projeto, talvez é a cidade que vai colocar em prática um dos primeiros projetos dessa nova programa social do governo federal, que é Casa Verde Amarela, que vai permitir a readequação de habitações já existentes para melhorar a qualidade de vida. Então, é uma doação em terrenos, em prédios públicos da ordem de 70 milhões, que serão muito importantes para que a Prefeitura de Aracaju possa trabalhar, levar dignidade, levar carinho, levar amor e levar, acima de tudo, qualidade de vida para os aracajuanos. E sem essa parceria não seria possível a gente construir e chegar a esse momento que nós chegamos. Por isso é que eu comecei falando de Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E Deus quis, o homem sonhou e a parceria entre Prefeitura e SPU vai permitir que a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. Só para a gente finalizar, qual o prazo para a conclusão dessas obras? Prazo para a conclusão da Perimetral, dois anos. É uma obra gigantesca, são 7,5 quilômetros, é uma obra de 100 milhões, vai ter desapropriação. A gente tem uma ponte ligando o Bugio, que passa ali no conjunto Beira Rio do Bugio. Então é uma obra gigantesca que vai levar em torno de dois anos, dois anos e meio. Mas até o final da nossa gestão, nós entregaremos essa obra que vai mudar completamente a face da região norte. Vai ser a maior obra viária dos últimos anos na cidade de Aracaju. Obrigada, prefeito e superintendente. Sérgio. Beleza, obrigado, superintendente. Prefeito, prefeito está com um visual bacana, prefeito está falando de Fernando Pessoa, citando o grande poeta lusitano e para aí vai. Jéssica também, muito obrigado, minha gente.